Fala aí galera, tudo bem? Então é o seguinte, eu fiz um time-lapse, um videozinho, arrumando a placa da moto, tirando ela da posição reta, para deixar ela na posição assim, inclinada. Na Dyna, basicamente, a gente tem que tirar esse suporte aqui, que é o suporte que ele fica inclinado. Então esse suporte fica preso assim, desse jeito, por aqui no fundo, melhorzinho, ele fica assim, e a placa acaba ficando de pé aqui. Então é basicamente tirar esse suporte aqui, o virado, e usar o suporte, eu deixei o suporte original ali, só tirando o suporte que fica de pé, amassei ele na mão, fui dobrando, eu não consegui trocar o suporte, porque minha placa é lacrada no suporte. Então não deu, mas vai dar um estilo legal, espero que gostem aí. Tchau, tchau. 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 Tchau.